Depois de três anos de pandemia, as pessoas continuam acreditando em notícias falsas sobre a vacina da Covid, não acreditando. E inventando outras, tá? A aplicação da dose bivalente foi ampliada, mas a procura permanece baixíssima. Com tantas fake news, muita gente fica com medo. Mais de 226 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19 foram enviadas para o Estado. Foram aplicadas até agora 128 mil doses, pouco mais da metade, em um mês. Por causa da baixa procura, a distribuição já foi ampliada para pessoas com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas que vivem em abrigos, imunossuprimidos a partir de 12 anos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e privadas de liberdade. Mesmo assim, a vacinação não avança. Mesmo sendo gratuita e com eficácia comprovada, muitas informações falsas ou distorcidas impedem o avanço da vacinação em Goiás. A última fake news envolve não só a vacina da Covid, mas também a da gripe, que ainda nem começou a ser aplicada. Dizendo que essa vacina contra a gripe tem também a vacina Covid. Deixar claro, são vacinas independentes, separadas. A vacina Covid bivalente é uma. A vacina contra a gripe vai começar dia 10 de abril, é outra vacina. Elas não estão conjugadas, não estão no mesmo frasco. Então, eu peço que as pessoas tomem cuidado com o que compartilham. Existem muitas mensagens falsas, mentirosas, que estão sendo compartilhadas de fontes que as pessoas nem conhecem. O infectologista Boaventura Brás diz que tira no consultório todo tipo de dúvidas sobre a vacina da Covid e explica que a bivalente é ainda mais eficaz para evitar a propagação do vírus. A vacina bivalente contém a cepa original lá de 2019 mais a variante Ômicron, que é a que tem circulado. Então, a capacidade, a eficácia dessa vacina em relação às anteriores é muito maior para o vírus que ainda está circulando. E vai ter uma proteção muito grande, tanto para o indivíduo que está sadio, quanto para pessoas que estejam imunologicamente debilitadas. Ele informa que toda vacina passa por vários estágios até a liberação. Pesquisas, testes, estudos clínicos para finalmente ter o registro da Anvisa e autorização para comercialização. E alerta que a volta de doenças já controladas tem a ver com as falsas notícias disseminadas a partir da pandemia. Isso tem gerado uns riscos, como em 2018, de surtos de sarampo. Essa pandemia, do ponto de vista de fake news, só veio para, infelizmente, para complicar mais esse cenário. Então, vamos lá.